Aliás, não só Cascavel, em Guaíra, também está de aniversário nesta segunda-feira. Cidade também está completando 71 anos, motivo, claro, de festa para mais de 33 mil habitantes. Esse é o público, né? A quantidade de moradores que nós temos em Guaíra. Está aí o portal principal da cidade, uma forma de nós aqui do Grupo RIC, do nosso Balanço Geral, homenagearmos então a todos vocês de Guaíra, que estão sempre conosco, acompanhando as nossas notícias, os nossos programas, aqui pela tela da RIC. Nosso muito obrigado, Guaíra. Parabéns também, Guaíra, 71 anos.